Você sonhou com um veículo vermelho? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Veículos Vermelhos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho o link que leva você para a página minha no blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Sonhei com um Cadillac vermelho lindo, eu via, estava perfeito, vermelho maçã do amor. Bom, o que você está vendo? Um momento da sua vida onde você está com autoestima, você está com boa vibração, mas você via o Cadillac. Então, você tem aspirações mais ousadas e pode estar falando da área afetiva da sua vida, mas, seja a área afetiva ou não, a área do amor, representa que você está vibrando alto. Você pode sonhar com um carro vermelho quando você tem autoestima, quando você tem também, aí, quando você está visualizando como vai realizar as suas metas. Do seu ponto de vista, você tem como alcançar as suas metas, porque tudo é possível para você nesse momento em que você tem esse sonho. As ambições que você está aspirando são realizáveis porque a sua força de vontade é muito grande. Alguma coisa você deve estar fazendo na vida desperta que está fornecendo para você boas energias. Teria sido melhor se você estivesse dirigindo um Cadillac vermelho, porque daí você estaria no controle de uma paixão, de uma emoção, você estaria no controle dos eventos da sua vida que mexem com o seu coração profundamente. Mas, como você só visualizava o Cadillac vermelho, você está prospectando para o seu futuro por metas ambiciosas. Pode esse sonho também ser o reflexo de um desejo, de um padrão de vida mais elevado. Mas é muito positivo, porque, pelo menos, você já conseguiu passar para a parte subconsciente da sua psique aquilo que você quer para a sua vida. E é assim que funciona mesmo. Se o seu subconsciente está refletindo imagens tão agradáveis como um Cadillac perfeito, é porque o seu subconsciente procura já atrair para você resultados muito positivos que venham de encontro aquilo que representa para você satisfação, alegria e realizações pessoais. Qual seria o conselho que eu daria para uma pessoa que sonha nesse sentido? É que continue a fazer aquilo que está sendo producente na sua vida. Seja meditação, seja confiar em gente boa, seja carta mágica, seja lá qual for a ferramenta que você utiliza para manter-se bem consigo mesmo, está funcionando. Porque é a partir dos sonhos que nós podemos entender o que está acontecendo conosco no todo, no 100% da consciência que representamos perante o cosmos. Então, alegre-se e agradeça de coração, porque embora você não dirigir o Cadillac vermelho, mas conseguir produzí-lo no seu mental ali já é grandeza, já é desenvolvimento espiritual. Prezado internauta, um sonho como esse também pode representar boa saúde. A pessoa pode estar melhorando de saúde em virtude da elevação do seu espiritual. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque quando o internauta vem para o meu canal, ele vem para uma frequência do bem. E ressona, sim, com o que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente ao amor cristão. e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal poderoso para as assertividades que vão trazer as realizações que você quer para a sua vida. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. e aí Obrigado.